Como fazer um canal novo através do celular? Bom, vamos agora fazer uma nova conta. Vamos lá. Fazer uma conta nova. Nós vamos aqui no canal, adicionar conta. Lembrando que eu estou logado ali na outra conta. Lembrando que eu estou logado na outra conta. Então vem aqui, verificando dados. Aí eu venho aqui, já apareceu ali para eu logar na minha conta. Então vem aqui em criar conta. Para mim. Aí eu boto meu nome, banitinho, tal, tal, tal. É aqui. Sobrenome. Pronto. Próxima. O dia que eu nasci. O mês. O ano. Então vai pra caramba. O gênero masculino. Aí eu vou colocar o e-mail. Eu coloco assim. José Carlos. 2022. Vamos botar aqui 2022. Não deu certo. Porque já tem. Então, 2021. Pronto. Ele aceitou. Vamos botar uma senha de teste. E aí eu vou colocar aqui, ó. Como sendo que eu posso usar. Sim. Ok. Aí está ali, ó. Nova conta. Com esta conta. Eu posso. Tem aqui, ó. Concordar com tudo, né. Tem que concordar. Porque senão eles não aceitam. E criar a conta. Pronto. Eu criei uma conta. A mais. Pra fazer. Pra vir aqui. Pra usar o YouTube. Tem aqui, ó. Ó. Tá aqui, ó. O Jota. Minha conta tá aqui agora. Eu não tenho canal. Ainda, né. Eu posso criar um canal. Também. Pra teste. Muito bem. Tem aqui a conta nova. Vamos aqui. Tempo de exibição. Como nessa conta. Não tenho nada pra exibir. Porque eu acabei de fazê-la. Aí eu venho aqui, ó. Baseado em histórico de... Nos últimos sete dias. Eu não tenho... Eu não fiz... Não pesquisei nada ainda. Vamos pesquisar aqui alguma coisa. Eu venho aqui, ó. Filtros. Em vez de todos eu boto canal. Aplicar. E aí aparece aqui, ó. É esse segundo aqui, ó. Ó. Irmão Elias Junior. Dois mil e vinte e dois acessos. Inscrever-se. Ativar o sininho pra todos. E pronto. Tá aí os vídeos do irmão Elias. Aí, ó. Aqui estão as suas playlists. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha. Se inscreva no canal e ative o sininho. Para receber notificações dos próximos vídeos. Tchau, tchau.